Olá Hank, sejam bem vindos a mais um Caça da Nerd, eu sou o Lucas e bom galera, estou trazendo de volta as gameplays, caçada gameplay aqui para o canal, então, bom gente, estou ainda gripado, estou sim toda hora, então, vai aparecer isso no vídeo, não se preocupe, o que importa, que eu vou estar jogando teu vídeo, que botaram lá nos comentários pedindo para jogar esse jogo, um jogo clássico muito bom, e vamos nessa. Vocês estão me perguntando, o que aconteceu com os The Witches, a Blue Mountains, no norte de Kedwen, o ano 1270, cinco anos depois da grande guerra. Oh, eles estão indo. Tchau. 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 Onde estou? Tudo está bem. Eu não tenho ideia de onde você está. O importante é que você está vivo e entre amigos. Mas você parece que você deixou seu sangue. Eu não lembro nada. Você vai falar um pouco. Estamos perto de Camoron. O mais avançado de agora. É muito da hora. Uma coisa que você deve aprensar em um jogo. Uma das coisas muito bonitas. Olha a iluminação do sol. Da hora. É muito duro. 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 Então vamos se derrubar. Vamos? É. Até a próxima. O que é que é isso? O que é isso? Apenas por um barco de parry, sempre! Apenas dois dias passaram desde que eles encontram você. Eu tenho a minha recuperação para você. Obrigado, Trace. Lembra alguma coisa? Não muito. Eu sei o nome. Ferroete. Parry, come. Eu não posso explicar, mas eu sinto um bondade quando falamos. Eu sei que você era importante. Geraldo, por favor. Resulta. Resulta. Eu preciso pensar. O tempo flui lentamente, Germorin. Isso funcionou. Não é ruim. Resulta. O que você acha, Geraldo? Ele está pronto para o caminho? Espera para o resto. Ele está só. O professor prometeu 50 oranx para todos os inimigos que nós matamos. Ele é meu. Ele está pronto. Como eu caí? Ele está pronto! Vem cá! Eita! E aí. Agora começa. E aí. E aí. ichi oh oh o o o o o o o o Enquanto esses animais tem um inimigo para atacar o caso de que os inimigos tem uma vitalidade comum, a conferência é ajudada a dar. Morrer! Ali ó! Morrer! Acabem! No modo de outros bombas, no modo usando as teclas da WSAD, gira-cam, no modo pressione e segura o shift para usar o curso livremente. Não se preocupe com a gente. Não se preocupe com a gente. Eu acho que pode ser um novo escravo. Oh, minha voz está horrível, mano. Eu vou falar, mas com isso. Nossa, eu não estou suportando mais. O que está acontecendo? Eles estão tentando descer a porta. Eles não vão chegar sem um batalhão. O que é isso? Um beijo. Um beijo. Que medo. Ih, Fred Grogan. Bem-vindo ao meu mundo. Eles estão chegando aqui. Estou preparado. Tem mais! Eles estão entrando no escritório. O que é o que é? O que é o professor? O que é o professor? O que é? 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 Vamos fazer isso, levá-los um pouco abaixo aqui antes de sair. Geralt, seguem a ponte e passe-se para a torre onde há uma passagem para a corte superior. Solo? Eles são apenas bandidos, o que pode ser infamoso. Você deve abrir a porta, nós estamos esperando. Boa sorte, Wolf. Clica o botão esquerdo do mouse, não inclui o mapa, o botão esquerdo do mouse. Ataques e encanteados, matos negros mais eficientes. Clica o botão esquerdo do mouse, somente quando o botão dá para a espada. Ataques e encanteados. Bora, né? Vamos escutar vinho. Vamos ver, ó. Não entendi o selso da faca da espada com flamejante, não. Ah, tá aqui, ó. Ó, miserável, tudo de novo? Tá doido? Ó, ó. Opa. 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 Ó, elas estão jogando aqui...? Tô lembrando de... Assassin's Creed. Opa. Aí o jogo também eu baixei, então, eu tava jogando nesse dia, e tipo, não relembro o combate. Da hora, se quiserem Assassin's Creed é um sindicato, só pedir, deixa nos comentários... Use o estilo rápido para derrotar os oponentes ágeis, para que fale o estilo clicante com a botão esquerda do mouse nos ícones do gato ou pressione essa caixa X. Beleza. Ah. Oh. Morreu. Morreu. Pressione a barra e espaço para ativar os oponentes ao modo de pausa. Usa pausa para pausa de combate. Oh. Oh. Ele. Oh. Tacano, mano. Entendi. Entendi. Oh. Arqueiro. Ah, meu Deus. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau. Nossa E aí Ah 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 O que é isso? Oh, oh, oh. Atira o meu lado pra ele. Ah, tá ruim, tá caindo. Vixe, chato, morre. Vixe, chato, morre. Sabia que ia morrer. Vixe, chato. Vixe. Vixe. Posso botar o esquerdo mouse na... Não levantar para abrir o botão. Não levantar para abrir o botão. Passe o áudio para real só para abrir a... ...pô. Tem que abrir aqui. ... ... ... ... O que é isso? Corre, bicho! O que você quer dizer sobre as ruas? Lambert e Eskel deveria fixá-los ontem. Nós não somos Masons. Não importa. O professor e o outro mage deve estar escondendo na caixa. Face a verdade, Wichas. Eles estão aqui para te roubar. Tris, filha, não temos nada de valor. Algumas bonhas ferramentas. Eu quero dizer o laboratório, e você sabe. Alguém quer seus famedos mutagens. Você está indo para conclusões. Tris talvez seja certo. Precisamos descobrir o que eles querem. Uma coisa em uma vez. Nós não devemos nos sentiremos em um forte mage. E você não pode deixar os bandidos no laboratório. Certo como sempre, Tris. Geralt, você tem lidado com mages. Veja o que ele quer. Leo vai te guiar. Apenas reconhecimento, ou...? Ninguém vai ser desculpado se alguns deles perderam a cabeça. Você vai ser capaz, Wulf. Apenas lembre, Leo está com você. Eu posso lidar com isso. Vamos ver o que está acontecendo dentro e voltar. Tente estas potões, apenas em caso. Ou puze o fonde. Agora, e caça a p� e adiante quando precisar de saúde. Eu te darão saber como funcionar. Teremos que não há ninguém sair dentro. Tris, encontre com nós. Caso o Cervola tenha algumas novas ideias... Ahn, para são esses abandos militar que eu vou botar os irmãos em mim que me dá mochila por cima. Beleza, inventário, cadê? Olha isso. Móvo a opção sobre o grande ar de fazer mais e mais. Pede licença, palhaço! Eita. Ahn. Ahn. Oh, ratos! Ahn, o jogo tem ratos! Certo. Perfeito. Ahn. 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 Isto é a sua primeira luta real? Não, mas eu nunca o matou. Estou perto. Beleza, interior de casa, entra no castelo resumindo assim I've heard all of Dandelion's ballads about you I've heard all of Dandelion's ballads about you Deu trocado pro seu bruxo, avalha abundante, avalha abundante, oh Lambert tells me I'll never be as fast as a real witcher But I managed to stay at him during training today You beat Lambert? Yeah, we're fencing on the floor pegs when that strange storm came Lambert looked away, I did a pirouette hit him right in the gut He didn't fall Then he beat me You'll make a good swordsman yet I know Every time Lambert beats me says I have potential Let's go No modo O, T, S, D, 10 clicks na direção Não, não para de deixar de ter um pelete You can't defeat a witcher You can't defeat a witcher Isso aí Cadê mais? O estilo grupo é mais efetivo quanto a grupos de oponentes mais fábricas Só que para os estilos clica no botão esquerdo modo ou ícone guia para assistir Effectiva Mas a luz que toca Qual que é isso? Cadê, que tem? Ele morreu? Hum Credo mano, a cabeça Sumiu! Com a cabeça do bicho! Quebrou o osso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL